Você diz que gosta do mundo lá fora Mas dói o coração na hora que vou embora, baby Foi mal a minha demora pra te fazer sorrir Sacrifiquei uma parte da minha história Não me arrependo, não Fim toda essa confusão Teve a minha intenção de te intencionar A ficar comigo e me dar teu coração Do seu lado pra sempre é o que eu mais quero Sei que é difícil nesse meu mundo indiscreto Ter um pouco de paz E hoje exato o que ela me traz Do seu lado pra sempre é o que eu mais quero Sei que é difícil nesse meu mundo indiscreto Ter um pouco de paz